A cidade de Alvena As congadas Coisa melhor não existe Pra quem assiste no chão mineiro As congadas e o fuleão Correndo a região O folclore brasileiro Primeiro final a pinta São Benedito e Santa Isabel Depois as violas e a sanha A caixa acompanha no seu papel O surdo que marca o tempo Levando ao vento o som ligeiro O violino quase chora E o povo adora O folclore brasileiro Congada dignifica e significa uma devoção Louvando Santa Isabel A santa fiel da libertação Também ouça o Benedito Lado infinito Alegra o terreiro Por ver a raça de cor Cantar com amor O folclore brasileiro cause da suas edecent Saúde 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 Legenda Adriana Zanotto